E aí galera do blog, quem assiste o blog do Tomato, eu tô aqui com um top DJ do Brasil, Felipe Guerra. E aí, tudo bem? Tudo bem? E aí, como é ver que tá aqui no treta, né? Primeira vez sobrevente aqui no final. Tudo bem, tem uma galera aí, né, dentro do ano, cara. Então, a treta é uma festa que eu amo tocar lá no Rio, já sou paciente dos meninos, já sou de casa. E tem toda vez aqui em Belém, esse público maravilhoso, assim, a resposta foi muito boa, uma festa muito boa. Eu acho que vamos ter mais vezes, porque foi muito bom. E aí galera tá vendo aí a expectativa que vocês esperavam? Totalmente, assim, incrível, tá, a festa tá tomada, a fila aí, tá bombando, muito bom aí, então... E aí, já são duas e dez da manhã, e aí, a gente vai brincar. E aí, querendo entrar no setão, eles ingressam? Muito bom! Muito bom mesmo. Tocar o set e ver a galera com vontade. Não é só pra você, tá, tem mais coisa. Ah, e o setão é bom, né? E aí, o setão é bom, né? E aí, o setão é bom, né? E aí, o setão é bom, né? É isso aí, e faz uma remix. E a galera aqui, curte muito também, a sua época também. Não é de hoje, que toca também. Pois é, Belém tem uma história muito boa na música eletrônica, no dance nacional. Eu já tive uma oportunidade de ir aqui algumas outras vezes, e vejo como, como aqui é tão rico. Na Lagoa, que é a capital da Cópia da Égua, pro mundo... E é a referência que vencia a música eletrônica brasileira, com certeza, e é muito rico. Então só pra receber aqui, tem um recado, o pessoal que tava aqui, vai assistir lá, é, o pessoal que tá aí, o pessoal que tá aí. Gente, brigadão pelo carinho, valeu todo mundo que veio e até a próxima. Valeu!